Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Deixa eu ajeitar aqui, né? Pra ver se a gente fica... Hoje eu tô aqui fora, tô na minha varanda aqui e tô gravando aqui, vai ter barulho, tá, crianças? Mas eu espero que vai ficar bem. Se não ficar bem, eu gravo novamente, tá bom assim? Combinados? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Ai, que maravilha! Eu espero que sim, viu? Que esteja tudo muito bem com vocês, crianças! Bora lá pro vídeo, então, de comprinhas diversas. Esse vai ser o título aí do meu vídeo, tá bom? Então, bora lá, lindezas! Vamos lá! Eu vou começar... Deixa eu ver... Eu fui nas comprinhas que eu comprei no mercado, tá, gente? Se ficar muita coisa, divida em duas vezes pra não ficar um vídeo muito grande. Mão descascada, porque é de semana e vai ter muito barulho aqui, tá, galera? Esquenta com barulho, não, tá? Barulho de caminhão! Bom, crianças, eu comprei esse boné preto aqui, ó, pra mim, tá? Comprei pra mim, pra eu poder fazer caminhada e tal, pra ir pra praia. Eu gosto muito de boné e eu encontrei esse do jeito que eu queria, galera. Eu tava louca pra um boné preto e tava difícil de eu achar, ó, preto mesmo. Só tem um detalhezinho bem pouquinho aqui, mas ele é todinho preto, tá, gente? Tudo pretinho, ó. Então, vai ficar top, top pra eu fazer minhas caminhadas e quando eu for viajar pra praia, essas coisas, eu levar, tá? E ele custou, se não me engano, se não me falha a memória, foi 12 e alguma coisa, tá, gente? É isso mesmo, foi 12 e alguma coisa que eu paguei nele. Não chegou a 14 reais, tá? Foi isso daí, ó. Então, eu comprei nas lojinhas de 1,99, que tem vários preços lá, tá? O boné, deixa eu colocando aqui na cadeira. É, comprei também esse Uggis, ó, aquele lenço Uggis vermelho. Ele é, esse aqui, ele é com proteínas do leite, tá? Gente, tomara que fique bom aí o meu vídeo aí, pra, senão eu tô no sal. É, tá, ó, esse é com proteínas do leite. Tem muito caminhão que passa aqui, tá, galera? Bastante caminhão. Fazer o quê, né? Vai, vamos assim mesmo. É, eu moro numa avenida, então é power. Então, eu comprei esse Uggis aqui, eu não me lembro, eu acho que foi na 9,90, não chegou 10 reais esse daqui, tá, crianças? Ó, não chegou 10 reais. E tomara que meus vizinhos estejam olhando pra mim e falando sozinha aqui, que é complicado. Mas tá, comprei esse lencinho Uggis, deixa eu pôr aqui embaixo. No mercado também, eu comprei esse aqui pra prender o cabelo, ó. Eu achei ele uma gracinha, ó. Ele tem essas pedrinhas assim, ó, na ponta, tá vendo? Ó, dois, quatro cristalzinhos na ponta. É da marca Dona. E esse aqui eu não sei mesmo, crianças, quanto foi que eu paguei. Mas foi no Savenhago, tá? Eu sempre compro essas coisinhas lá no Savenhago. E lá também eu comprei esse arquinho aqui, ó, de pérola. Olha que coisa linda, da marca Dona também, ó. E eu comprei o arquinho de pérola, ó. Eu achei muito bonitinho, gente. Esses dois só que eu não vou falar o preço pra não errar, tá, crianças? Tá bom? E bora lá. Comprei meu shampoo, que o condicionador eu ainda tenho. E eu amei esse shampoo da Palma Olive. Eu já até comentei com vocês. Ele é com manteiga de cacau. E o meu cabelo se deu muito bem. Nossa, gente, o cheirinho dele é incrível. Ele é seis reais e tarará. Muito barato, tá, crianças? É um preço bem bacana, né? E eu comprei esse aqui, ó. Palma Olive, manteiga de cacau, tá? É o shampoo. Porque o condicionador eu ainda tenho. E esse é o queridinho meu, tá, gente? Deixa eu ir colocando aqui, meninas, porque... Comprei esse aqui na lojinha, acho que foi de um real também. Que é, ó, pra colocar shampoo quando vai viajar. Colocar o que você quiser aqui dentro, tá, gente? Ó, foi dois... Foi dois reais e alguma coisinha, tá bom? Vamos lá. E agora vamos... Fui nas lojas dos chinesinhos, dos chineses, e comprei... Tem bijuterias, tá, crianças? Bijus. É... Vamos lá, vamos devagarinho. Comprei esse brinquinho bem assim... Bem assim, delicado, ó. Ele é uma... Uma florzinha, ó. Uma folha, tá, gente? Ó, ele é folheado, ó, tá? Folheado, ó. É bem delicadinho, tá, gente? Ele é bem delicado. E eu paguei quatro e noventa e nove, tá? Olha, é bem delicadinho mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Lá eu comprei esse aqui... Deixa eu te fazer assim, porque grudou tudo aqui, ó. Comprei essa choker... Fica assim, né, gente? Foi cinco e noventa e nove, ó. Cinco e noventa e nove. Eu já tirei até daqui, tá? É aquelas que você coloca, fica bem assim, ó. Ó. Ó que linda, meninas. E ela é toda com... Pretinha com brilho, assim, tá vendo, ó? Muito linda, gente. Gente, eu amei. Tem uma correntinha aqui, tá? Foi cinco e noventa e nove. Comprei esse brinquinho aqui, que ele é em formato... Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Ele é em formato do coração, ó. Dois cristais. Eu adoro esses cristalzinhos, gente. Pra usar com... Assim, com qualquer coisa que você põe com colar maior, né? Cinco reais, ó. Muito, muito bonito, meninas, ó. Muito bonito mesmo. Cinco reais. Comprei esse que é rosa, ó. Dá pra vocês verem, né, ó. Ele é rosa, tá vendo? Tomara que deixe pra vocês... Esteja aí, né, dando pra vocês verem, tá, gente? Se não ficar bom, vocês falam que eu não gravo mais aqui fora, na minha área, tá? Estou na sacada aqui em cima. Então, ó. Paguei cinco reais também, ó. Ele é rosa. E comprei o com coraçãozinho azul. Que eu também... Olha que lindo. Muito lindo, né, meninas? Olha. Muito bonito. Gente, eu não sei... É... Eu acho que vai estar alguma coisa misturada. Porque esses brinquinhos, eu acho que eu até já mostrei num vídeo. Se eu mostrei esses brinquinhos num vídeo, vocês relevem, tá, crianças? Porque eu acho que eu já mostrei esses daqui num vídeo, tá? Mas se eu mostrei, vocês me perdoem, tá bom? E comprei esse aqui numa loja, ó. Ó. Ele é todo de camurça, tá vendo? Ó. Olha que coisa linda. Aqui ele tem uma pedrinha, ó. Ele é assim. Olha que brincão bonito, meninas. Marrom. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda. Ele foi... Deixa eu... Deixa eu ver. Aqui, ó. Sete reais. Sete reais, tá, gente? Então, ó. Ele é assim, ó. Mostrando pra vocês. Esse não tinha mostrado. Esse aqui eu tô lembrada que eu mostrei. E como eu não havia guardado ainda, gente, aí fez mistureba, tá? Então, vocês me perdoem, por favor. Tomara que esses daqui eu também não tenha mostrado, tá? Eu paguei onze reais em todos esses brincos aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Todos eles ficaram onze reais nas lojinhas de um e noventa e nove, que eu adoro esses brinquinhos, gente. Eu sou dessas. Eu gosto mesmo. Comprei esse aqui, ó. Esse aqui. Dá pra vocês verem? Tomara, gente. Rosinha. Ele foi um e noventa e nove. Um e noventa e nove e um e cinquenta. Não passou disso, tá, gente? Comprei esse aqui, ó. Olha que gracinha. Lindo. Mostrar rapidinho, tá, gente? Comprei esse, ó, que bonitinho, prateado com as pedrinhas pretas, ó. Um e cinquenta, eu acho que foi cada um. Comprei esse aqui, ó, com essas duas coisinhas, com essas duas coisinhas coral. Olha que cor linda, gente. Aquele coral, sabe? Lindo, lindo, lindo. Meninas, eu amei esse brinquinho aqui. Fiquei apaixonada. E ele tem pedrinhas, ó, aqui na frente. Olha que lindo. Foi um e cinquenta. Comprei esse que também foi paixão pura. É o olho grego, né? Acho que é o olho grego que fala, sei lá. Ó, ele tem essas pedrinhas, ó. Ele parece que é feito de... Sane! Ele parece que é feito de murano, tá, gente? Ó, parece aquelas pedrinhas com murano, ó. Tá vendo? Ó, quem conhece aquela pedra murano, parece que é de murano, né, ó. Foi um e cinquenta, meninas. Eu achei lindo esse aqui, gente. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês. Muito lindo. Um e cinquenta. Aí, comprei esse aqui. Deixa eu ajeitar pra vocês verem. Meninas, tem bastante coisinhas hoje, tá? Então, vai ficar um vídeo meio grande. Por isso que eu acho que se ficar grande demais, eu vou gravar dois. Gente, entrou uma argola na outra aqui. E eu vou tirar daqui do papelzinho, porque senão não vai dar pra gente mostrar, tá bom? A minha rua é muito barulhenta, viu, meninas? É uma rua barulhenta mesmo. E Sane ajudando, né, Sane? Hoje você tá aqui, tá, hein? Eu vou te... Não, Sane, feio assim. Ó, comprei esse aqui, tá vendo, meninas? Ó, ele vem com a pedrinha, tá vendo, ó? Deixa eu parar ele. Ó, ele tem essa pedrinha e algumas argolas intercaladas na outra. Olha que lindo. E aí fica assim, ó, com essa pedrinha que tem uma pedra, tá vendo, ó? É argola, gente. Tá caindo tudo e a coisa tá feia, ó. Olha que linda. Adoro brincos assim, gente. Um e cinquenta, meninas. Um e cinquenta. E comprei esse aqui, ó, que bonitinho. Sane, sim, não. Um e cinquenta. Ai, meninas, eu fui gravar aqui, me entortei toda. E comprei, meninas, nas lojas dos chinesinhos, esses dois batons da Ruby Rose, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou abrir, vou tentar abrir, tá, gente? Vamos lá. Vocês esperem só um pouquinho. Tenham a paciência, ó, tô abrindo já, tá? Ó, abrindo com vocês. Ó. Ele é da Ruby Rose, ó. Da Ruby Rose. Vamos ver aqui. Nossa, meninas, olha que lindo. Tomara que dê pra vocês verem, viu, gente? Ó. Ele é o rosa puxado por coral, ó. É isso aí, ó. Eu acho que deu pra vocês verem. Nesta aí mesmo. Ó. Ele é a cor dele. A cor dele é 06. A cor dele é 06. Tá escrito Ruby Rose, ó. Ó. Olha que coisa linda, gente, pro verão agora. Ele é o rosa coral, assim, tá? E tem esse que é pro lado do marrom. Deixa eu tentar abrir também, né, gente? Meninas, tá calor aqui, hein? Se eu tiver que dividir esse vídeo, meninas, tomara que... Ó, abri o outro. E esse é mais marrom, tá vendo, ó? Escrito Ruby Rose. A nossa querida Ruby Rose. Ai, que lindo, meninas. Olha isso. Deu pra vocês virar isso aí mesmo, gente. Tá fiel, viu? Ó. É esse marrom lindíssimo aqui, ó. Muito lindo. Então, eu comprei esses dois e foi na base... Acho que de R$12,00 cada um. Tá? Foi R$12,00 nesses dois batons aqui, tá? Agora eu lembrei. Meninas, nas lojas dos chineses, a outra loja dos chineses, eu passei nessas lojas ED Modas. ED Modas. Eu adoro essas lojinhas dos chineses aqui. Eu comprei essa blusinha aqui, ó. Olha que linda, meninas. Ela é de alcinha, tá, gente? Ó. Ela é de alça. Ó. E aqui tem esses... Olha que linda, meninas. Eu achei tão bonitinhas. Olha que a frente dela tem essa... Esse gripira aí que vocês estão vendo, ó. E olha que linda. Ela tem... Olha, gente. Que bonitinho pro verão agora, meninas. Eu achei linda, gente. Ela custou... Deixa eu ver se o... Ai, a moça tirou o preço. Ela tava R$15,00, tá? Porque ela não tem... Ela não tem troca, tá? Eu provei lá. Ficou boa. Aí elas tiraram o preço e o selinho, tá bom? Mas ela custou R$15,00. Olha, gente. Ai, eu amei, meninas. Eu adorei, adorei, adorei. R$15,00, meninas. Aí lá também, eu comprei essa bolsa aqui. Quando eu vi, gente, eu amei essa bolsa. Ela é assim, meninas. Olha. Ela tem isso aqui. Tem esse daqui. Ela é marrom, tá vendo? Ela é um caramelo, ó. Dá pra vocês verem? É caramelo. Ela tem um bolsinho aqui atrás, ó. Tá vendo? Um bolso. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Com essas bolinhas. Tem essa aqui. Olha que linda. Tem essas taxinhas aqui. Gente, ela é grande, ó. Ela é bem grandona, tá vendo? Ela é bem grande. E eu amei essa bolsa. Quando eu bati o olho nela, eu fiquei doida, meninas. Aqui ela tem um negocinho, ó. Pra poder abrir. Tem o bolsinho pra pôr o celular, alguma coisa assim. E, gente, pasmem. Eu paguei... Acho que o preço tá aqui. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o preço. Aqui, ó. Foi R$50,00, tá? Paguei R$50,00 nessa bolsinha. Eu achei muito linda, meninas. Ela tem uma alça, assim, grande, ó. Isso aqui eu achei muito bonito, esse detalhe dela aqui, ó. Tá vendo, ó. Nossa, menina. Quando eu bati o olho, eu falei... Ai, não. É minha. Eu adoro essas bolsas pra sair até a noite, gente. Eu acho que fica legal. Você põe do lado, sabe? Aquele look despojado, assim, entendeu? Ó. Que linda. Muito bonita, né, meninas? R$50,00, tá? E numa lojinha também dessas roupinhas barateques. Roupas barateques, mas que são bem lindas. Gente, eu vou dividir esse vídeo hoje porque não vai ficar muito grande. Eu comprei essa blusa. Gente, muito amor por essa blusa. Olhem essa blusa aqui, crianças. Olha isso aqui. Ela tem essa manga cigana. Tá vendo, ó? A manga dela, ó, vai abrindo, ó. Tá vendo, ó? A manga fica bem largona. É estilo cigana, né, gente? Ciganinha, ó. Ela tem o elastiquinho aqui. E olha as cores dela, crianças. Aqui, ó. Olha a cor dessa blusa, gente. Olha essa blusa. Eu me apaixonei, crianças. Quando eu vi... E aqui ela tem elástico, tá, gente? Ó. Então, ela tem elástico no cos. Então, ela fica assim, bem soltinha, sabe? Ela é linda, gente. Eu bati o olho. Eu falei, meu Deus, que blusa linda. Olha. E é a cara do verão, né, gente? Ó, amarelo, roxo, olha. E ela tem aquela manga cigana, sabe? Bem grandona, babadona. Linda. E eu paguei nela 21 reais. Ó. Gente, é muito linda. Ela fica de ombro a ombro. O pessoal fala ombro a ombro, ciganinha, né, gente? Ó. Muito, muito linda, gente. Olha que verde, junto com o lilás. Gente, eu amei. Acho que foi uma das blusas que eu mais gostei. Foi essas daqui, meninas. Que eu mais gostei. Deixa eu ver se tem... Olha, crianças. E eu vou dividir, porque já deu quase 20 minutos de vídeo. E aí, eu já vou estar vindo logo em seguida com o outro. Eu não vou nem sair daqui, tá, gente? Já vou gravar em seguida. Espera aí que eu já venho pra poder não ficar um vídeo tão longo. Beijo. Tô de volta, crianças lindas. Beijo no coração. Beijo no coração.